Um dos personagens que eu mais gosto de Naruto é com certeza o Itachi. O Itachi é um dos personagens mais épicos de todos, mais incríveis. Um dos personagens que mais gosta de ir pro combate, de lutar, de... Cara, é um cara realmente, olha, incrível. Um dos personagens mais fortes do desenho. Mas além dele ser um dos personagens mais fortes do desenho, ele também tem um passado meio que macabro. Pois se você não sabe, o Itachi acabou aniquilando todos os membros do seu clã. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O Itachi sozinho acabou com todo o clã Uchiha. E é por conta disso, por conta desse ato que ficaria conhecido como a noite dos assassinatos dos Uchihas ou como o massacre do clã Uchiha, que o herói de hoje fez esse vídeo especial, onde iremos lhe contar qual o real motivo de Itachi ter exterminado completamente o seu clã. Por isso, se você não é inscrito no canal, já peço que você se inscreva. A gente tem vídeo novo todo dia, onde sempre trazemos alguma novidade sobre o mundo nerd ou alguma coisa interessantíssima que você não pode perder. Beleza? É só você se inscrever, ativar o sininho, e agora a gente pode seguir pro nosso vídeo. Pra eu conseguir te explicar por que o Itachi exterminou o clã dele, a gente tem que voltar um pouco no tempo, pra eu te falar de uma rivalidade histórica que sempre aconteceu, anos antes de um dia existir a Aldeia da Folha. Eu tô falando das inúmeras guerras e batalhas entre o clã Senju e o clã Uchiha. Esses dois clãs não se bicavam muito bem, então eles sempre batiam e entravam em confronto. E logo, várias pessoas acabavam tendo as suas vidas ceifadas. Então vários ninjas, não importando a idade, morreram nesse confronto. Essa história só mudaria quando chegasse Madaru Uchiha e Hashirama Senju, dois jovens que, pequenos, já eram amigos, algo inédito naqueles dois clãs que tanto se odiavam. Se você já percebeu aí, no futuro, Hashirama Senju se tornaria o nosso primeiro Hokage. Mas a nossa Vila da Folha só seria afundada quando, finalmente, Madaru Uchiha se unisse a Hashirama Senju e, juntos, eles construíssem a Aldeia da Folha. Pois olha, eles eram dois caras poderosíssimos que gastavam tempo lutando entre si, ao invés de tentarem proteger a sua nação. Ou pelo menos criar uma nação. Mas esse é o ponto. Esses clãs nunca se bicaram. Então, desde que a Aldeia da Folha surgiu, já não se bicavam os Uchihas e os Senjus. E é claro que você vai imaginar que quando os Senjus se tornaram Hokage, o primeiro e o segundo Hokage, com o irmão de Hashirama, era lógico que os Uchihas já não estavam muito gostando dessa perda de prestígio. De uma época, eles tinham todo o poder concentrado e, de repente, eles se tornaram subordinados ao clã Senju. Eu sei que isso pode parecer meio estranho, mas isso vai ser importante ir lá pra frente. Porque depois do primeiro Hokage, veio Tobirama, o segundo Hokage. E o segundo Hokage não gostava nem um pouco dos Uchihas, porque ele lembrava de todas as pessoas que ele tinha perdido seus entes queridos na guerra entre os Uchihas e os Senjus. Então ele, naturalmente, já não gostava de um Uchihas. Então, agora se liga. Tobirama, o segundo Hokage, passou seus ensinamentos sobre não confiar em Uchihas para tanto Danzo Shimura, que se tornaria conhecido como Hokage das Sombras, e também para Sarutobi Hiruzen, o nosso terceiro Hokage. Então você já deve meio estar entendendo o que está acontecendo. No reinado do nosso primeiro Hokage, os Uchihas tinham algum poder. No do segundo Hokage, eles começaram a ser mal vistos, com uma desconfiança altíssima de Tobirama. E é claro que no terceiro Hokage, tendo sido criado com as raízes do Tseiju, ele também não gostaria muito dos Uchihas. Mas isso não foi verdade. Hiruzen Sarutobi acabou tendo um governo incrível na Aldeia da Folha. Ele tentava, a todo custo, dar poder, mas ainda temendo o poder dos Uchihas. Então, quem acabou sendo o grande seguidor dos ensinamentos de Tobirama foi Hanzo Shimura, que ele disse, olha, nunca gostou de um Uchiha. E assim, num vídeo especial, eu prometo que eu te explico porque ele não gostava tanto de Uchihas. Mas o nosso ponto aqui, é que os Uchihas já estavam sendo muito desprestigiados ao longo do tempo. Mas acredite, essa perda de poder dos Uchihas se dava por um único motivo. Eles tinham medo. Sim, o terceiro Hokage tinha medo do clã Uchiha e do seu poderoso Sharingan. Por conta disso, que o Hiruzen Sarutobi, nosso terceiro Hokage, acabou negando que qualquer Uchiha ajudasse quando eles tentaram controlar a Kyuubi, a raposa de nove caudas, num evento que acabaria ceifando a vida do quarto Hokage, Minato Namikaze. Então, você deve pensar, quando a vila é atacada, não tem, Uchiha não vem. Quando é pra receber poder, Uchiha não vem. Então, isso foi gerando um sentimento no clã Uchiha de revolta, de insatisfação. E por conta disso, eles queriam criar uma revolução civil, causar uma guerra dentro da aldeia da Folha, entre Uchihas e qualquer outro clã, para tentar emergir e tomar o poder em um golpe de estado. Tá, eu sei que isso deve estar parecendo altamente incrível e muito estranho pra você. Mas acredite, isso é verdade. Tanto que, um Uchiha com apenas 11 anos foi introduzido no esquadrão de elite d'Ambu. Eu tô falando de Itachi Uchiha, que conseguiu se tornar o Umbu mais jovem de todos. Tempos mais tarde, quando estava com 14 anos de idade, ele além de se tornar membro d'Ambu, se tornou capitão de uma das formações de Danzo Shimura, na sua já poderosíssima instituição, Umbu Raiz. Itachi era uma criança que, desde novo, foi treinado por um cara que era quase que o seu irmão mais velho, chamado Shizui Uchiha, o teleportador. Isso acabou impactando um pouco a mente do Itachi, para que ele não aceitasse de forma nenhuma aquele golpe orquestrado pelo seu pai, o líder do clã Uchiha. Então o Itachi, quando entra no Umbu, trabalha tanto pra Umbu em prol da aldeia da Folha, como também uma espécie de agente duplo disfarçado. Mas isso mudaria quando ele escolhesse o seu lado, depois que um evento, olha, acontecesse e mudasse totalmente a sua história. Eu tô falando do dia em que Shizui decidiria utilizar um jutsu para controlar a mente do pai do Itachi, o líder do clã, e assim tentar impedir aquela rebelião. Mas um homem era contra impedir a rebelião, Danzo Shimura. E por conta disso, Danzo ataca Shizui desprevenido, e consegue roubar um de seus olhos, que tinha o Mangekyou Sharingan, um dos sharingans mais poderosos de todos. E olha, depois que Danzo rouba o olho de Shizui, ele sai correndo, sai desesperado, pra tentar sobreviver. E agora acontece um dos momentos mais incríveis no anime. O Shizui chega pro Itachi, antes de morrer no seu leito de morte, e dá o seu Mangekyou Sharingan pra ele. E o Itachi bota esse sharingan num corvo, pra conseguir vigiar toda a aldeia da Folha. É daí que surgem os corvos do Itachi, isso é muito da hora, muito legal. E assim, no seu leito de morte, Shizui revela as suas últimas palavras para o seu amigo. Faça o que for preciso, para proteger a aldeia da Folha. Naquele momento, Itachi sabia que não teria como negociar com os Uchihas, e uma guerra civil era iminente, o golpe era iminente, iria acontecer. E logo depois de acontecer o golpe de estado, outras nações se aproveitariam da fraqueza da aldeia da Folha, para atacá-la. E naquele momento, Itachi é forçado a tomar uma decisão. E assim, encontra um misterioso homem mascarado, que ele acreditava que fosse matar Uchiha, mas na verdade era o Tobi que no futuro a gente conheceria, ele pede ajuda para um minucioso plano. Exterminar completamente o seu clã. O clã Uchiha jamais existiria após aquela noite. Um homem mascarado acha aquele plano um tanto quanto louco, mas Itachi faz uma ressalva, que ele jamais poderia encostar em Saiskuttiha, o irmão de Itachi. E aí então, naquela maldita noite, acontece o massacre do clã Uchiha. Você agora deve estar falando pra mim, caraca, eu não sabia que tinha tantas coisas que aconteceram naquela noite. Mas sim, aconteceu. Além disso, no meio do massacre, Saisk começa a andar pelas ruas e ver diversos corpos empilhados, quando ele vê o seu irmão. Naquele momento, Itachi usa um genjutsu, e assim, consegue fazer com que Saisk tenha uma visão completamente deturpada dos fatos que aconteceram, no qual Itachi chega e diz para ele que ele era fraco, que ele faltava ódio e que por isso ele havia sobrevivido. Naqueles eventos, Saisk acaba despertando o seu Sharingan, mas ele esqueceria totalmente disso, pois tudo foi um genjutsu. Ainda que ele tivesse despertado, ele não teve nenhuma memória do que aconteceu, a não ser aquelas palavras que Itachi tinha falado pra ele. Olha, esse é um dos momentos mais tensos do anime, porque Itachi percebeu que não ia ter como impedir o golpe da Aldeia da Folha. Então, a única forma possível que ele poderia tentar proteger a Aldeia da Folha era exterminando seu clã. Então, para proteger uma nação inteira, Itachi é forçado a matar toda a sua família. É porque depois de ter feito tudo isso, ele cria Saisk para crescer com ódio contra o Itachi, pelo único intuito de que no futuro ele se tornasse muito forte, muito poderoso, e pudesse vingar o clã pelo massacre, quando matasse o Itachi. Mas o Saisk não entendeu muito bem, e quando ele descobre toda a verdade, ele decide até atacar a Aldeia da Folha. Mas o nosso ponto principal aqui era te explicar por que o Itachi matou todo mundo, porque era a única forma de impedir um golpe civil ou uma tomada de Estado. Mas e você? Acha que isso é o que deveria ter acontecido? Ou poderia ter acontecido de uma forma diferente? Comenta aqui embaixo, e não esquece de mandar esse vídeo para todos os seus amigos, tá bom? Eu quero que você mande e bote para várias pessoas, porque eu quero ver a força do Naruto aqui no canal. Se você gosta de anime, se você gosta de Naruto, e você quer ver mais vídeos aqui no canal sobre Naruto, sobre anime, olha, floda esse vídeo, manda para todos os seus contatos, que vai me fazer um favor gigante, para eu entender que você gostou mesmo de Naruto, tá bom? Do mais, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. E uma curiosidade para você que sobrou até aqui, é que logo depois de fazer o massacre no seu clã, Itachi conversa com o terceiro Hokage, e diz para ele que agora espanholaria uma equipe paramilitar, a Akatsuki. Sim, Itachi era esse tempo todo, um agente infiltrado, da folha, na Akatsuki. Loucura, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.